Os dados que hoje divulgamos sobre o eleitorado brasileiro demonstram a pujança cívica da cidadania no Brasil. São mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores que compõem, no cadastro eleitoral, o maior eleitorado da história brasileira. Portanto, é com esta perspectiva de organizar, de preparar e de realizar eleições que são essenciais para a democracia, que são essenciais para o Estado Democrático de Direito, que o Tribunal Superior Eleitoral torna público o resultado final da sistematização do cadastramento eleitoral no Brasil. É um serviço que a justiça eleitoral presta, como, aliás, tem feito em 90 anos de existência, em mais de 25 anos do sistema eletrônico de votação, em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável.